Bem-vindos ao meu canal! Bem-vindos ao maior shopping de Las Vegas! Olha que lindo! São as lojas legais! Fendi! Essa loja aqui, uma bolsinha que custa 5 mil dólares! Olha que lindo! Cheiroso! Fanny Pack, chama Fanny Pack esse bolsinho aqui! Fanny Pack! Acho que é assim que fala, nem sei! Gente, aqui só a lojona bacana! Dior, Valenciana, Louis Viettel, não ia faltar! Olha só a escada aqui no restaurante! Lindo, né? Ai, que delícia! Já estão abrindo as lojas! Nossa, que salve isso! Maravilhoso! Olha esse pênis, gente! Holy cow! Como será, hein? Nossa, poderoso! Poderoso! Fiquei o melhor aqui! Fiquei o melhor aqui! Fiquei o melhor! com frio. Vou dar uma voltinha aqui para vocês verem e depois eu vou sair lá na frente, estou fazendo a minha caminhada do dia. Vocês me acompanham lá no meu canal, tem sempre novidades, eu adoro turistar, então conheçam Nova York, conheçam Califórnia, conheçam Flórida através dos meus olhos, conheçam o mundo. Então, tem gente que fala que é ostentação, tem gente que fala que é compartilhação, mas existe essa palavra, nem tem mais. 28 anos de Estados Unidos, amo, essa é a Valentina, famosa, décima, essa dali aqui custa mil dólares, meu cassino área, é um restaurante famosíssimo, olha que linda, que luxo, que maravilhoso. Vou mostrar um carrinho para vocês, vocês adoram ver uma máquina, né? Então, para quem não me conhece, os meus vídeos são de 5 minutos ou menos, isso é uma regra que eu coloquei para mim mesmo, para não ficar aquele vídeo chato, longo, né? Então, eu faço eles pequenininhos e faço mais vezes, acho melhor. Olha que café, olha os tabones, que lindo. Então, os tabones daqui é luxo, né? Maravilhoso, né, gente? Vamos e convenhamos, os pobres que me perdoem, mas é demais, né? Então, vou passar para vocês o link do meu canal, se inscrevam lá, porque a minha intenção é só compartilhar um pouquinho dessas maravilhas do mundo. O que é aquilo ali, nem sei. E ali vou mostrar um carrinho aqui, esporte. É uma Ferrari, eu acho, né? Também a Sega também é uma Ferrari. Maravilhosa, olha que é isso. Jesus Cristinho. É eu que não gosto muito de carro esporte, não resisto. Maravilhoso, está em display aqui. Maravilhoso. Olha, você pode alugar por 200 dólares. Vai dar cinco voltinhas. Versace. Versace já foi para os Cucuia, mas a marca continua, né? Meu morado dele matou ele. Ou matou. Vocês nem me pensam em me falar, corrigir meu português, porque eu não estou nem aí, sabe, gente? Falo tudo errado já, porque há muito tempo, né? Quase eu não falo português. Então, já viu, né? Quando não usa, em ferruja. Doge Cabana. Esses dois estão na cadeia. Por não pagar as taxas. Eu, particularmente, não gosto de Doge Cabana. São os óculos. Eu acho feitável demais a marca, sabe? Eu gosto de coisa mais clássica. Então, gente, olha que mal. Maravilhoso. Essa loja tem 3 mil dólares, uma bolsa. Maravilhosa. Rolex, nem precisa falar, né? Dior. Muito maravilhoso. Tudo muito lindo. Olha isso, você fala, né? Olha isso.